Eu e o Eldy viramos bebês no Minecraft para trollar os nossos amigos E olha, Eldy, parece que a nossa primeira vítima já tá ali Tá, é o Naru? É, e pra trollar ele, a gente vai pegar e jogar veneno, pega um aí E olha, Eldy, vamos fazer assim A gente vai chegar pertinho dele, aí a gente joga o veneno e sai correndo Tá, vamos lá então, tomara que ele não veja a gente Você tá vendo ele? Ele tá ali na frente Olha, Eldy, ele tá dentro dessa casa, eu vou abrir a porta, você joga, hein 3, 2, 1, abre a porta, joga Vai, corre, corre Volta aqui, suas pestinhas, vem aqui, vem aqui, Eldinho Ai, 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 cadres, ele tá correndo atrás de mim Foge dele, Eldy, foge dele É aqui Eu vou entrar no mato aqui pra me esconder Eu acho que eu consegui espistar o Naru Ai, enganei ele igual um bobo Nino, Eldy, o que o menino tá fazendo? Anda cá, anda cá, traquinha Ah, eu vou correr Peguei, 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 peguei Ah, não, tia Ah, não, conseguiram pegar o Eldy Meninos, como tu, deveriam estar na creche Anda lá comigo, vai Vamos, tia Ai, tomara que ele consiga escapar Porque a última trollagem, que é a pessoa secreta Eu preciso da ajuda dele Eu não vou conseguir fazer ela sozinho Mas enquanto ele tá tentando escapar Eu vou continuar trollando todos esses meus amigos Será que eu vou conseguir ou eles vão me pegar antes? Mas enquanto ele tá lá tentando escapar Eu vou trollar aquela pessoa ali Que é o Xande, o meu amigo E eu vou trollar ele com essa mamadeira aqui É, eu sei que é muito difícil trollar com uma mamadeira Mas se eu beber ela Eu ganho tudo isso daqui Inclusive força E será que eu sou muito forte? Deixa eu testar nesse porquinho aí É, parece que eu sou bem forte E olha, o Xande vai ver só Eu vou chegar ali do lado dele E vou dar só um tapinha Eu acho que ele nem me viu Mas tá, toma Nossa, ele morreu Meu Deus, eu tenho que ver o que tá acontecendo Caca Oxi Ele tá vindo aqui, corre Eu não posso deixar ele me levar para a creche Igual a Muffin fez com o Eldy Eu vou te pegar, ele tá atrás de mim Corre, corre, corre Ai, eu vou pular Não Foge Aê, consegui fugir dele Ai, eu vou quebrar Isso aqui Ai, eu não consigo quebrar o vidro Meu braço não alcança Tá, eu não tô conseguindo quebrar mesmo Tá, é Por onde que eu vou sair? Essa aqui é a porta Tem uma alavanca ali Mas eu não consigo mexer nela Deixa eu ver Aqui é onde? Banheiro Será que no banheiro? Eu consigo sair por dentro da privada? Não, acho que não Aqui não tem nada O que que é isso? Passagem só pra trabalhador? Aqui é a sala de aula Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Olha só Tem uma alavanca aqui Eu acho que com ela A gente consegue abrir aquela porta ali, ó Ai, deixa eu chegar Aqui Pronto, consegui abrir Tá, eu acho que agora o Xande já foi embora E olha, tem o meu amigo aqui brincando na água Pera, eu não posso deixar ele me ver Porque eu vou trollar ele agora Olha, essa daqui é a casa dele E eu vou pegar e fazer uma armadilha aqui dentro Usando essa placa de pressão Porque eu vou pegar e quebrar ela E agora eu vou quebrar aqui embaixo E vou colocar a TNT em tudo Agora, quando ele resolver entrar aqui na casa dele Pra pegar algum item, alguma coisa Ele vai ter que passar por cima dessa placa de pressão E é, vai ser a última vez que ele vai ver essa casa E eu vou subir aqui nessa árvore Pra ficar vigiando quando essa casa inteira explodir Tomara que ele volte logo Olha, parece que ele tá voltando pra cá Cara, eu vou pegar uma vara de pesca Que eu não quero tomar banho mais não Vou pescar Olha, ele entrou lá dentro Funcionou a nossa trap E olha o tanto que explodiu na casa dele Mano, minha casa destruiu ela Ah, foi você Não, não foi eu não Volta aqui, eu vou te pegar, rapaz Não, você não vai não Olha, parece que tem uma caverna ali Eu vou entrar nela pra me despistar Tá, cheguei nela Eu vou ficar aqui quietinho Tomara que ele não me encontre Cadê aquele menino? Eu tava procurando ele agora há pouco e já sumiu Ele deve ter se escondido aqui nessa floresta Não vou achar ele Ele destruiu minha casa Ah, eu tô aqui há um tempão já Não é possível, ele já deve ter saído dali de cima Eu tô até com fome e quase morrendo Eu vou tomar essa mamadeira Não, um creeper foge Ai, não tem pra onde eu ir Nossa, ele explodiu Sorte que eu tinha tomado minha mamadeira Senão eu não ia sobreviver Mas tá, deixa eu sair ali pra cima Porque eu ainda não acabei não Eu quero trollar todo mundo que joga nesse servidor Ai, como será que o meu amigo tá naquela creche? Será que ele tá conseguindo escapar dela? Porque eu preciso da ajuda dele pra trollar a última pessoa Já que a última pessoa é a Muffin É a pessoa que levou ele pra lá Vai ser a vingança dele contra ela Mas ele precisa escapar antes, né? E olha, a Muffin tá ali na frente Peraí, parece que ela tá construindo a casa dela Tá, eu vou só acabar aqui de construir a minha casa Depois vou sair aqui do servidor Ai, o Eld tem pouco tempo pra escapar de lá Pra gente trollar ela Ah, que isso? É a cozinha? Tá, deixa eu vir pra cá Será que tem alguma tia fazendo comida aqui? Eu acho que não Olha tanto de comida Tá, tá, tá Mas a gente tem que ir embora Oh, achei um túnel Ai, mas quer saber? Enquanto ele não aparece Eu vou trollando outras pessoas Mas deixa eu ver O que que eu posso trollar agora? Peraí Tem essa fonte aqui no meio, né? Então eu pegar e fazer uma trollagem aqui Ficando rico Eu vou descer aqui embaixo E eu vou colocar esse baú bem aqui Isso, tem até diamante aqui embaixo Quem que deixa diamante aqui? Mas sai, eu não vou ficar rico Pegando aqueles diamantes não Eu vou ficar rico Pegando o dinheiro dos outros Porque eu vou pegar e colocar Funil aqui embaixo Todos interligando naquele baú E vou colocar uma placa bem aqui escrito Fonte dos desejos E do lado eu vou pegar e colocar Jogue cinco diamantes Para o seu desejo ser realizado É, é Só que agora eu preciso tirar Esse caldeirão daqui, né? Porque esse daqui é pra pegar água E agora vai virar A fonte dos desejos É, ela só não vai funcionar Ai, consegui escapar Ué, que lugar é esse? Depois da cozinha Pera, tem um desafio Pra conseguir sair da cozinha Tá, deixa eu tentar Então sair Ai, consegui Agora a gente tem que chegar ali, ó Ai, pronto Eu consegui Ai, eu consegui Pular daqui ali A gente tem que pular agora ali, ó Ai, consegui Pronto E agora, pra eu tá enganando algumas pessoas Eu vou pegar e mandar Essa mensagem no chat Tem uma fonte dos desejos No meio da vila Ela já realizou o meu desejo É, com certeza ela realizou Agora eu vou descer ali embaixo É só ficar esperando Algum bobão cair Olha, parece que já tá vindo Alguém no poço Nossa, parece que alguém Explodiu a casa do Esponja Meu Deus, que buracão É, e aqui parece que é a fonte dos desejos Jogue cinco diamantes Para realizar o seu desejo É, bem que o Cadres falou no chat Olha, parece que ele tá acreditando Eu acho que ele vai jogar os diamantes mesmo Tá, hora de fazer o meu desejo Eu quero uma batata assada Eu acabei de ver os diamantes descendo aqui Deixa eu ver se veio no baú Veio, cinco diamantes Parece que essa fonte dos desejos tá funcionando O primeiro já acreditou nela Mas tem que ser muito bobo pra acreditar nisso Pera, eu ouvi alguma coisa Impressão minha Alguém falou bobo Ué, mas aonde? Nossa, parece que ele escutou Deixa eu ficar quietinho aqui Até ele sair de cima Eu acho que acaba esta casa em menos de três minutos Daí depois sai do servidor Agora eu vou trollar o meu amigo Problems Ele tá ali construindo o chão da casa dele E eu vou tacar muita lava na cabeça dele Tomara que ele não consiga escapar disso Eu vou pegar e vir aqui por esse canto E eu vou cavar Ah, mas ele tá do outro lado Se eu colocar lava ali Ele vai escapar muito fácil Quer saber? Eu tenho uma ideia Eu acho que eu vou fechar essa porta aqui E eu vou colocar uma lava aqui na frente Aí se ele tentar escapar Ele vai pegar fogo E agora eu vou quebrar esse buraco aqui E vou começar a tacar lava na casa dele inteira Vou até vir do outro lado aqui Olha isso Eu acho que ele nem percebeu ainda Por que que tá cheio de lava aqui, cara? Não, não, não Minha casa, minha casa, minha casa, minha casa, minha casa Que isso, véi? Não, não dá pra eu sair, véi Que isso? Eu tô no meio da lava Não Funcionou O Problems caiu na trollagem E foi que fez isso com a minha casa, cara Eu vou encontrar Tá, mas o que que é isso aí? Tá, pelo que eu entendi Tem essa porta aqui E é a única saída que tem E pra conseguir abrir ela Eu tenho que trazer esse bloco de redstone Que tá aqui Até lá Usando essas alavancas E esses pistões Tá, deixa eu ver Como é que eu posso fazer isso Aqui é o lugar onde a gente tem que trazer Então ela tem que correr por aqui, ó Ah, e aqui Tá, aí você Pronto, o primeiro foi Agora é só puxar aqui Pronto, consegui Agora é só empurrar esse bloco Pra chegar ali na redstone E pronto, consegui abrir Vamos lá, Eld Olha, parece que tá chegando mais alguém aqui Beleza, acho que a fonte é aquela ali Que o cara estava falando Aqui na casa do Problems Por que a casa do Problems tá pegando fogo? O que que tá acontecendo aqui? Problems, Problems Ixi, ele não tá em casa Será que aconteceu alguma coisa? Ué, será que o desejo dele era uma casa de fogo? Que estranho Eu quero fazer o meu desejo também Deixa eu ver Essa aqui que é a fonte Fonte dos desejos Jogue 5 diamantes Para o seu desejo ser realizado Beleza Eu vou desejar um camelo de óculos escuro Quê? Ele quer um camelo com óculos escuro Isso nem existe no Minecraft Ah, mas pelo menos eu ganhei mais 5 diamantes Desse banana Quê? Ganhei 5 diamantes desse banana? Quem é que tá falando isso? Ah não, parece que ele escutou eu zoando ele Cadê? Eu vou pegar esse filho da mãe Quem é que tá falando isso? Cadê ele? Quê? Ele tá aqui Não, Cadres Volta aqui que eu vou pegar você Devolve meus diamantes Olha lá o bobão Ficou preso lá embaixo Volta aqui, Cadres Eu vou pegar você, mano Volta aqui Parece que ele morreu afogado É muito bobão mesmo Tá, eu preciso de alguns itens Eu acho que aqui na minha casa deve ter Tá, eu não tenho nenhum baú aqui dentro de casa Tá Ah, aqui do lado tem um baú Uh, teve uma triagem que eu precisava Nice Tá, eu acho que agora daqui a 5 minutos eu consigo terminar a casa e sair do servidor E a próxima casa que eu vou trollar é essa daqui Que já é a casa da Muffin Ai, será que o Eldy vai chegar a tempo? O que que é isso aqui? Olha só, aqui tem balde com água e lá embaixo Ah, é tipo um MLG Não, mas eu não vou fazer um MLG Eu vou acabar fazendo isso aqui É só colocar água na parede E já era Já era, pronto Eu vou assim Olha o MLG aqui Pronto, fiz MLG E aqui tem outra saída também, ó Desse lugar aqui Vamos Enquanto ele não chega, eu vou preparando a trollagem E pra fazer ela, eu vou quebrar um buraco aqui na parede E vou colocar um ejetor Agora eu vou quebrar outro buraco aqui E colocar outro ejetor E o último vai ficar nesse canto Agora eu venho aqui dentro e coloco balde de lava em todos Mas a trollagem com ela não vai ser igual a trollagem que eu fiz com Problems Eu não vou só jogar lava nela Na verdade, quando ela sair aqui pra fora Vai ter uma TNT esperando ela Na verdade, uma não Eu vou pegar e espalhar mais umas pra cá Porque vai que ela sai correndo A gente não pode deixar ela sair correndo A gente precisa se vingar dela Ninguém mandou ela prender o Eldy Tá, coloquei aqui bastante TNT já É, inclusive eu esqueci de fechar esse buraco Se a Muffy visse isso, ela ia desconfiar E eu vou fechar a porta Porque ela tava fechada, né? A Muffy não pode desconfiar de nada Agora a última coisa que eu preciso fazer é vir aqui atrás Onde tá esses ejetores E eu coloco o redstone E eu preciso colocar atrás de todos Desse jeito Agora eu só venho aqui e coloco um botão E o Eldy tem que aparecer pra ativar esse botão quando a Muffy entrar Ai, será que ele já tá por perto? E o que que é isso? É tipo... Ai que susto, eu pensei que era alguém O que que é isso? Ah, não tem nada Vamos pra esse outro lado aqui É tipo um labirinto Tá, tem outro lugar aqui Que isso? Olha só, eu achei uma tocha Pronto Agora sim tá tudo claro Tem esse lugar aqui Pra onde que isso me leva? Tá, deve ser pra cá Tá, tem um buraco aqui Mas não deve ir em lugar nenhum Não deve ser pra cá Eu tô há 10 minutos aqui E não consigo achar a saída De novo esse cara aqui, velho Ai caramba, tá de novo Esse lugar aqui que não tem nada Peraí Não é possível que seja aqui Ai, eu tô livre Então eu consegui sair Eu vou encontrar o Cadres Tá, o último detalhe pronto Agora eu acabei esta casa Mas eu quero trocar o chão da minha outra casa Eu acho que em um minuto Eu consigo acabar e sair do servo Cadres, Cadres Eu consegui enganar Eu fugi daquela polpa Boa, mas a gente tem que correr Porque a Muffin já tá vindo Ela tá vindo? Aham, deixa eu te explicar a trap Você vem aqui atrás, ó E quando ela entrar na casa Você aperta aquele botão ali Tá, tá Aí quando você apertar o botão Ela vai tentar sair correndo E eu vou ativar uma TNT aqui fora Eu vou até ficar escondido Tá, agora é só trocar o chão desta linda casa Olha, ela tá indo ali Ô, Eldy, se prepara Ela entrou Aperta, aperta Aí, apertei Apertou Vou colocar aqui, ó TNT Deixa eu fechar a porta Corre, 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 corre Aê Aê, Eldy, deu certo A gente conseguiu trolar ela A gente conseguiu Volta aqui, só cheio Corre, Eldy Corre Corre, Cadres, corre Corre, Cadres, corre Aperta, Cadres, corre Aperta, Cadres, corre